Meu nome é Márcia Mawes, eu trabalho na Embrapa Amazônia Oriental, sou bióloga e apresentei uma palestra hoje sobre a importância biocultural das abelhas para o homem. O que eu falei foi exatamente sobre a importância das abelhas para a vida saudável do homem, para a segurança alimentar, soberania alimentar e todos os fatores que estão relacionados com as abelhas na vida do homem, desde o surgimento da apicultura, os modos de criação de abelha, os produtos que as abelhas favorecem através do serviço da polinização e a importância delas para a alimentação, para uma vida saudável. De um modo geral foi isso que foi apresentado na minha palestra.